Aclamação Minerar Tá travando o porco, hein, jogo? Caralho, mano, olha o tanto de tiro que o cara toma, velho A granada explodiu no quartinho, o cara tava num quartinho, mano, de 5 metros quadrados, cara A granada explodiu ali, cara, o cara não morreu, velho Olha esse jogo, mano 12 Show-me-se Oh! Oh! E aí, que Deus veio a criação? Dizemá eles прямо! Dizemá eles! Dizemá ele! O que é isso? Ele chutou minha porta, ele deu um tiro Me desrespeitou legal É ele mesmo ali O cara da M4 Acabou a munição Toda hora isso, mano Que perna é essa, hein? Mano, um cartucho, velho Mano, um cartucho, velho Também tem que ser braço quebrado, tá foda Meu Deus Porra, mano Nem no Apex, irmão Meu Apex não é hardcore, velho Caralho, trava mais jogo Meu Deus O cara passou ali, mas eu consigo atirar Tirando atravessa o vidro, mas o dele atravessa Caralho, esse braço Esse braço quebrado tá me fodendo, mano Caralho, cara Caralho, cara Peraí que ele passou, hein? Ah, ele me deu uma, mano. Ele me deu uma porque ele quase me matou. Olha o estado da criança. Caralho, mano. Eu escutei o Skebis falando. Ele falou e atirou logo em seguida. Quando ele falou, eu apertei o X pra deitar, mano. Só que, né? X igual voltar pro lobby. Fechei por engano. Meu Deus. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Mas tudo é bom para ele. Vamos, vamos, vamos. Acho que ele vai vir bem aqui Tá vendo Me atirou Antes dele aparecer ele já me atirou Cada dia é mais bolado É questão de bobeira Deu pra ouvir o Skev spawnando e ativando a Puxando a arma dele Puxando 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 Tomou um tiro nos peitos de shotgun Sem colete Muito bom. Ah, mas tem um comissário, né? Ah, não tem jeito. 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 Ah, não tem jeito.